Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono Que o carinho às vezes cai bem Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Você me engana ou não está madura Onde está você agora?